Música É aguardada com grande expectativa a inauguração do Super Félix nesta terça-feira 5 de fevereiro a partir das 9 horas da manhã Juscelio Costa de Araújo preparou uma super promoção de preços em vários produtos para você cliente que já conhece a qualidade do serviço e do atendimento do Super Félix Construído numa área de 2.927 metros quadrados o ambiente é super confortável para melhor atender a população sozense Localizado na rua Francisco Cartacho Correia de Sá 22, bairro da estação O Super Félix não esqueceu o estacionamento coberto moderno para receber a todos No seu interior, lanchonete panificadora, tudo para você cliente em primeiro lugar Não esqueça de fazer sua feira num lugar super bonito e confortável Você merece! O preço é o menor da cidade Confira as nossas ofertas e aproveite! Não esqueça, nesta terça-feira, a inauguração do Super Félix Não esqueça, nesta terça-feira, a inauguração do Super Félix